Oi pessoal, eu estava trabalhando até agora lá fora, com uma fome do caramba, não comi nada ainda hoje, e eu trabalhei duro, eu vizinhei esse feijão aqui, vocês conhecem? Esse é Pradinho, a marca dele, eu conheço como feijão guai, feijão de corda, feijão do norte, esse feijão, aí eu cozinhei ele, mas não deixei cozinhar muito não, se deixa uns 5 minutos na pressão, amoleceu, já está bom, senão ele vira papa, não pode cozinhar muito não, só que nós comigo não era criança, era feijão verde, colhia na roça, debulhava e fazia, eu vou fazer um viradão hoje para mim comer, eu já fiz aqui, olha aqui, fritei uma linguiça, deliciosa, agora vou colocar, aqui, alho e cebola nessa linguiça, olha, e deixará uma pitada bem boa para tirar o sabor aqui, olha, delícia, olha, que cheirinho que está, hein gente, muito bom, viu? Agora, em cima daquela linguiça temperadinha, eu vou colocar esse feijão aqui, e mexer bem, para sair o sabor dele, olha, vai ficar delicioso, muito bom! Vou colocar aqui também, olha, uma colherzinha de sal com alho, olha, desse ponto, que já tem tempero aqui, olha, para dar uma salgadinha no feijão. Agora, dá uma boa mexida, deixa recolgar um pouco aqui, olha, com esta linguiça. Olha, nossa, está maravilhoso, olha aí pessoal, que delícia, parece feijão tropeiro. Olha, que gostoso, olha! Oi pessoal, meu almoço ficou pronto, delicioso, panelona de virado de feijão guai, com ovo cozido e linguiça, muito bom! Obrigado, meu Deus Por ter permitido o seu almoço para mim Mais um dia de vida com saúde Eu sou grato a ti, ó, pai E agora vamos saborear Olha aqui, ó Aquela rúcula Deliciosa colhida da horta, ó Hum, vou colocar aquele azeite, ó Vai ficar maravilhoso E sabe qual é esse aqui? É um limão siciliano que eu achei, ó Ó Ai, que saborzinho gostoso Olha aqui, gente Hum Aquilo amarguinho da rúcula Com esse limão Fica delicioso Hum Que gostoso Sr. Chico, você vira na cozinha? Olha aí, ó Pratão de virado Dois ovos fritos E agora Vamos mandar ver Se tá bom Hum Hum Muito bom mesmo Ó Delicioso Faz aí, pessoal É tão facinho, ó Feijão cozinha rapidinho Olha, eu fiz esse almoço bem rapidinho, ó Olha aqui, ó Um vinho Abriu o apetite Ah Delicioso Dá um joinha aí, pessoal Compartilha meus vídeos Se inscreve no meu canal Dá mais um pontinho pro seu Chico aí, ó Os meus seguidores Um abraço Seu Chico sempre tá pra fazer um almocinho legal Vou mostrar pra vocês Tá? Tchau 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 Tchau